Nada sei Nunca soube, nada saberei Cedo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Nado sem saber De seus peixes e suas pedras De seu não respirar Nesse mar os segundos Insisto em naufragar Esse mar me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Me afastar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar E